Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo. A excelência deve achar que é Mato Grosso. Não, não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. É, ah, no Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja, veja o caso, solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu o induto do Presidente da República. Não, não, não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que uma enxalã... Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto. Não, não. Por induto da Presidente da República. Não, e Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada que ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Tem sim, tem sim. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente. Nós escutamos Vossa Excelência. Para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga. Não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém. Está sempre com ódio de alguém. Está sempre com raiva de alguém. Ministro, eu pediria que a gente voltasse ao julgamento do caso, por favor. Só queria lembrar que os embagos infringentes do Zé de Seu foram decididos aqui. Ministro, se pudesse voltar ao caso do Tribunal de Contas, este é o caso em julgamento. E se dizia que o mensalão era um caso fora da culpa. O Zé de Seu permaneceu preso sob minha jurisdição, inclusive revoguei a prisão domiciliar porque achei imprópria e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela Presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Quem decidiu foi o Supremo Alhasso, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. Então não venha, então não venha. Imagina, imagina. Ministro, eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu gostaria que vamos voltar, por favor. Presidente, mas então eu dizia...